Pois é, galera, a Kátia Paganotti foi expulsa ao vivo e eu estou chocada. Olá, meu nome é Adriana Tavares e você está no canal FAMU, LTV, a sua dose diária da vida alheia. Gente do céu, eu tô até desconcertado, olha só, nesse exato momento, são 23 horas e 15 minutos, do dia ainda, 29 de novembro. O programa ainda não acabou nesse momento que eu estou gravando, mas eu decidi já gravar porque, na verdade, eu vim aqui apenas para poder comentar. Então, a expulsão, literalmente, a expulsão da Kátia ao vivo e, como eu disse no comecinho, eu estou inconformado, gente, na boa. Sabe assim, eu não sei se é uma mistura, na verdade, de inconformado, de decepcionado. Eu não era fã da Kátia, para falar a verdade, gente, não era. Não torcia por ela. Hoje eu estava torcendo para que ela saísse, mas da maneira normal, né, gente? Todo mundo votando para ela sair, porque, afinal de contas, ela não era a minha favorita, assim como que eu tenho certeza que, para muitas pessoas, ela não era a favorita, né? Depois de tudo que aconteceu, de acordo com o jogo dela, ela não jogou bem. Mas o fato é que, mesmo assim, a gente não torcendo por ela, e eu, particularmente, eu falo por mim, eu não desejava isso para ela, entendeu? Que ela saísse da maneira que ela saiu. Gente, no finalzinho, na reta final, ou seja, na reta final para ela, no sentido, hoje, ela não ia até o final da temporada, com certeza não. Mas hoje, gente, ela perdeu, né? E a gente sabe, quando um participante é expulso, o que acontece? Perde o cachê. Mas antes da gente continuar, eu peço que você deixe o like, que é muito importante, para o crescimento do canal, eu fico bem feliz, eu fico aí, trago essas coisas, eu estou doido, gente, estou doido. E aí, você também compartilha nas redes sociais, chegou, gostou, se inscreva, e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Então, bora começar com essa imagem. Galera, essa imagem é agora, da noite, né? Quando começou o programa, o Mion começou a conversar com todo mundo, como de praxe ele faz, e ela estava ali, sorridente, mas, depois que eu terminei de gravar os tópicos hoje, algumas pessoas chegaram para mim e mandaram mensagem dizendo assim, olha, a produção chamou o Evandro e a Kátia do lado de fora, eu acho que vai ser expulso os dois, serão expulsos os dois, tanto o Evandro como a Kátia. Eu fiquei inconformado, falei, não, se alguém tiver que ser expulso, com certeza vai ser a Kátia. Gente, olha, é igual, eu sempre falo isso para a gente poder separar. Estamos falando de jogadores, não da vida real, tá? E eu não desejava isso, não desejava. Eu torço para outras pessoas ganharem, não ela, entendeu? É uma questão de afinidade, de gosto, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não estavam torcendo para que ela ganhasse essa temporada, né? Então, ia torcer para sair, como acontece toda semana. Não é assim que funciona? E não é nada demais. Mas, às vezes, a minha opinião não é a sua opinião. E assim a gente vai se respeitando, porque é assim que é, né? Mas eu fiquei inconformado, porque ela estava toda sorridente, porque, segundo o que eu li, depois que eles voltaram dessa conversa do lado de fora, eles voltaram sorridentes. Então, eu achei, bom, será que vai acontecer essa expulsão mesmo? Será que, de repente, nós não vimos demais? Será que nós não estamos julgando, né? Ou enxergando chifre na cabeça do cavalo? Né? De repente, pode ser, né? Normal. Às vezes, acontece. Mas, eu acho que é querer subestimar o público. Igual eu falei, gente, no vídeo de ontem, eu analisei, meu simples modo de analisar, eu sou leigo, mas o que eu vi foi uma agressão. Como eu disse, não foi de caso pensado. Ela não planejou aquilo. Eu vou lá para bater nele. Por mais que, hoje, no programa, eu percebi que ela estava nervosa com o Evandro, eu tenho certeza que ela não fez de propósito. Ela não ficou pensando, ah, eu vou lá dar na cara dele, eu vou bater nele, não sei o que lá. Não. Ela já começou a ficar nervosa durante a brincadeira do Aquaball. Aquaball, não é isso? Lá na piscina. Primeiro que eu acho que eu senti que ela nem queria participar, né? E nem queria que o Evandro participasse do time dela. E aí, acontece o que aconteceu, né? E ficou aquele clima, o clima se instalou. E, antes disso, o Mion já tinha falado que houve, sim, uma agressão. Então, naquele momento, eu falei, hum, ele não vai voltar atrás na palavra dele. Então, houve uma agressão. Agora, né? Acontecer, muitas pessoas falaram aqui, algumas pessoas, na verdade, deixaram, não, ela bateu, ela infringiu a regra, regra é regra, e ela sabia disso, então ela tem que ser expulsa, sim, ao vivo. Eu não acho que isso foi legal. Eu achava, assim, como aconteceu ontem, isso, essa brincadeira, então a produção teve a noite inteira pra analisar, teve o dia inteiro pra analisar, pra realmente chegar a uma conclusão. Então, não tinha necessidade de esperar chegar agora, a noite, pra poder, então, dar essa notícia pra ela, chamar ela lá. Tanto é que vocês viram que pegou todo mundo de surpresa, todo mundo, vou mostrar pra vocês as imagens aqui, quem não viu, a fisionomia de todos, eu tenho certeza que eles não imaginavam que isso fosse acontecer, mas eu acho que pegou mal, entendeu? Eu acho que não tinha necessidade, na verdade, a Fazenda fez isso pra ter audiência, e conseguiu, né? Conseguiu. É lamentável, eu, de verdade, eu tô, assim, chocado, na verdade, eu estou chocado, gente. Então vamos para as fotos pra gente finalizar, mas aqui foi aquele momento que vocês viram antes do jogo, na verdade, ali na piscina, que ela estava sozinha, estava inconformada, dizendo ali que o Evandro era falso, falava de todo mundo, e o Rafael, ele não gosta do Kaique, mas estava ali lambendo o Kaique, não, eu não acho que o Rafael estava lambendo o Kaique, não. Mas ela estava nervosa, né, gente? Mas, enfim, acontece, quando a gente está nervoso, a gente não fala um monte de coisa, aqui ela estava pensativa, então hoje, na verdade, esse vídeo é da Cate pra gente poder encerrar esse assunto. e aí depois teve aqui esse momento, foi depois da piscina que ela, né, caiu no choro, é normal, ela já estava com os nervos, a flor da pele, isso me faz recordar muito a Nádia, né, que ela estava realmente extremamente abalada, tá certo? São situações diferentes, igual falei, eu não torcia por ela, mas nem por isso, eu desejei que ela fosse expulsa, entendeu? Jamais, gente, jamais, eu gostaria que ela fosse, até o final, e vencesse hoje, né, hoje seria a eliminação, o melhor, mas não foi o que aconteceu. E aí, depois, gente, olha só, no momento que o Mion deu a notícia, tanto é que o Evandro falou que ele não tocou o sino, ele falou, puxa, mas eu não toquei o sino, ele quis dizer que ele não tocou o sino, ele não achou que fosse uma agressão, e mesmo assim, o Mion disse que regras, né, as regras foram feitas pra serem respeitadas, regra, é regra, não pode, né, ameaçar a integridade física de cada um participante, lá dentro, não pode, não pode, né, gente, aquilo que a gente falou, porque eu tenho certeza que se fosse o contrário, se fosse ele que tivesse dado aquele tapão na cabeça dela, seria, nossa, tinha tomado uma proporção muito maior do que tomou a Kátia fazendo isso com ele. Então, olha só, tanto é que a fisionomia, olha aqui, do Felipe Sertanejo, é outro que eu não suporto, gente, no jogo, tá, mas ele não experimentou o gostinho da roça ainda, mas ele tá surpreso sim, dá pra perceber a fisionomia, aqui o Rafael tá indignado, dá pra notar, embora, não sei se ele tinha uma, uma afinidade com a Kátia, mas, né, gente, querendo ou não, mexe a bala bastante com o pessoal, ou seja, agora ficaram somente os homens, todas as mulheres saíram, né, e aqui também, mais uma, o João, e é isso, né, gente, e aqui pra finalizar, pra gente, pros que torciam, porque eu tenho certeza que tinha uma galera muito grande que torcia pela Kátia, tá aqui, a imagem do momento onde ela era, a, ela foi, a, ai, 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 vamos lá, o meu amor, eu tô emocionado, eu tô emocionado, acredita, acredita, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo, ai, meu Deus, quem, como assim, gente, o que tá acontecendo, bom, gente, desculpa a emoção, eu não, igual eu falei, eu não torcia por ela, ai, tá vendo, é isso que dá, a gente vai assistir reality show, a gente assiste novela, né, isso aí é uma novela da vida real, aí a gente acaba se emocionando, porque, de uma certa forma, a gente não quer que isso aconteça, entendeu, por mais que ela fosse mijona, né, por mais que ela fosse mijona, por mais que ela foi, é, medrosa, por mais que ela falou da vida de todo mundo, como todo mundo acabou fazendo isso lá dentro também, mas no fundo, a gente não, eu, pelo menos, eu, eu, eu me ponho no lugar, e eu, e eu fico imaginando uma situação dessa, né, é, porque é fácil a gente falar daqui de fora, né, é, não sei, não sei nem por que que eu tô assim, gente, na boa, mas, enfim, o fato é que aconteceu, é, é um jogo, a gente acaba se envolvendo, né, isso que dá, tô falando pra você, no ver, eu sou assim, paciência, não deu culpa, então, eu só queria finalizar, eu, depois que eu vi a imagem dela sorrindo, naquele momento onde ela foi fazendeira, todo mundo ali passou por isso, né, pelo menos, eu acho que a grande maioria foram fazendeiros, sentiram pelo menos gostinho, né, de se tornar fazendeiro, de ter essa alegria, e é assim, a vida, é, acontece, se um dia tá legal, outro dia não tá, e, boa sorte pra Kátia, que ela, é, se recupere, porque não é fácil, vocês viram o que aconteceu com a Nádia, né, a Nádia foi expulsa, ficou mal pra caramba, e ganhou um reality só pra ela, então, quem sabe, a Kátia não ganha também, né, gente, é, um reality só pra ela também, mas, enfim, né, gente, vai passar, enfim, desculpa a emoção, mas é que quando vê essa foto, a gente acaba lembrando de toda a temporada, de tudo que aconteceu, e a gente vai acompanhando aqui também, é como se fizesse parte do nosso dia a dia, e vendo o que tá acabando, e, jamais, né, muitas vezes eu falei da Luane, falei da Gabi, igual eu falei, eu não tenho nada contra elas aqui fora, né, aqui na vida real, lá dentro, eu não gostava do jogo delas, mas, querendo ou não, a gente acaba lembrando de tudo que aconteceu, então, muita sorte pra Kátia, que ela seja feliz, é claro que não era minha favorita ganhar esse prêmio, que o meu favorito continua no jogo, e vamos seguir adiante, né, mas, boa sorte, que ela brilhe muito, que ela aprenda com tudo que aconteceu, que é o legal disso, né, não simplesmente passar despercebido, as coisas que aconteceram lá, e a gente acaba aprendendo também, porque é vida real aquilo ali, e, deixa aqui os seus comentários, gente, por favor, tô emocionada ainda, mas deixa aqui os seus comentários, né, a sua opinião, o que você achou dessa expulsão ao vivo, foi justa a expulsão dela, ela tinha que sair mesmo, a Mijona, como muitos falam, né, a Paquita aposentada, ai, gente, mas olha só, é isso, eu não tenho muito mais o que falar, eu só tenho a agradecer a vocês, que fica também dando uns toques pra mim aqui, ou pelo Instagram, ou mesmo pelos comentários dos outros vídeos, muito obrigado, e se você gostou, então, gente, desse vídeo, não esquece de dar o like, que é muito importante pro crescimento do canal, eu fico muito feliz, de verdade, eu me sinto, assim, parte, já, do dia a dia de vocês, e vocês fazem parte, já, do meu dia a dia, e a gente vai se entrelaçando, né, e compartilha nas redes sociais, chegou aqui, gente, então, tá esperando o quê, gente, pra poder se inscrever, se inscreva, e não esquece de ativar o sininho, pra receber as notificações, toda vez que a gente postar um vídeo novo, no momento é só, gente, eu vou me recuperar, vou dormir, que amanhã eu tenho prova, amanhã é sexta-feira, a gente volta com fé em Deus, com vídeo ao longo do dia, e também com os tópicos quentes, às 18h30, às 18h30, às 18h15, horário de Brasília, tá bom? Um forte abraço, e até lá. Tchau, tchau.